Olá pessoal, sou Daniel Gomes, estamos aqui pela primeira vez a fazer uma transmissão em direto para a tara recuperável, esta é a Praia do Sol Troia como ela é agora, podem ver a quantidade de lixo que aqui está, e aqui deste lado temos a Brigada do Mar, os lixo marinho todo, neste domingo de manhã, são muitos, mas ainda são poucos para a quantidade de lixo que é preciso limpar, portanto olhem, o que eu vos posso dizer é, não percam tempo a ver coisas no Facebook, venham ajudar, adeusinho!